Já fiz tudo o que podia Segui e te esqueci Já bebi noites inteiras Já amanheci na rua E essa dor que me atormenta A paixão violenta Continua Me deu um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços o meu coração Nem falar de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar pra sempre Já não como e não durmo Só pensando em você Se um dia você voltar Não vai me reconhecer Pelas ruas vou vivendo Louco de saudade sua E essa dor que me atormenta A paixão violenta Continua Me deu um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços o meu coração Nem bala de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar Pra sempre Eu tenho um tiro no peito E aí Eu tenho um tiro no peito Eu tenho um tiro no peito E aí Não vai me reconhecer Eu tenho um tiro no peito A minha voz apaixonada é por você E quando eu canto, eu quero tanto não lhe perder A passo a passo, tudo que faço é por você Você é isso, meu compromisso, gravo e canela, vento e vela Nós somos isso, eu e você A minha dor tão dolorida Dói em você E a solidão do coração é por você E esta saudade chega e me faz por te querer Você é isso, meu compromisso, gravo e canela, vento e vela Nós somos isso, eu e você Você é isso, meu compromisso, gravo e canela, vento e vela Nós somos isso, eu e você Eu e você Moçada do chapéu grande E bota do cano comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Pião que entra na arena merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita não vejo passar as horas Coração pula no peito Coração pula no peito querendo pular da fora Motor pula na arena, cavalo pula na espora Mulher pula no peito que eu daqui Não vou embora Gosto de ver a espora nos pés de um campeão Riscando o peito que eu daqui Riscando o peito do macho tirando poeira do chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão Riscando o peito que eu daqui A espora do amor fez sangrar meu coração A festa vai terminando deixando triste a cidade Locutor se despedindo emociona de verdade O pranto cai nos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem vou morrendo de saudade Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você Fazia você pra mim Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendita seja Bendita seja aquela noite Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim A minha voz Apaixonada É por você E quando eu canto Eu quero tanto Não lhe perder Não lhe perder A passo a passo Tudo que faço É por você Você é isso Meu compromisso Gravo e canela Vento e vela Nós somos isso Eu e você Não lhe perder A minha dor Tão dolorida Tão dolorida Dói em você É por você E a solidão E a solidão Do coração É por você E esta saudade E esta saudade Chega e me vale Por te querer Você é isso Meu compromisso Gravo e canela Vento e vela Vento e vela Nós somos isso Eu e você Você é isso Você é isso Meu compromisso Gravo e canela Vento e canela Vento e vela Nós somos isso Eu e você Eu e você Eu e você Querida Querida Esse nosso amor Seja como for Não pode morrer Você me ama loucamente E eu perdidamente Amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido É a solução E assim a gente Vai vivendo O tempo todo Se querendo Morrendo de amor E paixão Se ele está feliz contigo Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amando escondido Amar escondido Amar escondido Amar escondido Se a gente Se a gente souber esconder Podemos viver Sempre numa boa Agora Agora já não tem Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito Paixão tem raiz Meu bem Estou convencido E mesmo E mesmo amando escondido A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amar escondido Amar escondido A gente pode ser feliz contigo Madrugada e a chuva caindo A cidade dormindo e eu sem você Saudade machucando o peito Dormir de que jeito O que fazer Tempestade barreou a rua E a saudade sua chegou pra valer Então eu saí correndo Chorando, sofrendo, querendo te ver Então eu saí correndo Chorando, sofrendo, querendo te ver No meio da chuva Então vim te ver Estou tão carente Quero um beijo quente pra me aquecer Diga que ainda Sou seu bem querer Preciso de abrigo Faz amar comigo Eu amo você Tempestade barreira a rua E a saudade sua E a saudade sua chegou pra valer Então eu saí correndo Então eu saí correndo Chorando, sofrendo, querendo te ver No meio da chuva No meio da chuva Então vim te ver Estou tão carente Estou tão carente Quero um beijo quente pra me aquecer Diga que ainda Diga que ainda Sou seu bem querer Preciso de abrigo Preciso de abrigo Faz amar comigo Eu amo você Preciso de abrigo Faz amar comigo Eu amo você Seu dar o não me provoque Porque eu não estou sozinho Eu estou com este povo Que me dá tanto carinho Por eles entro na briga Faço por cima de espinho Faço um gato virar onça E um leão vira um gatinho Se você falou de bicho Eu também vou falar de bicho Você pode falar de bicho Mas com cuidado Deixa comigo Não me ofenda Escuta aí Em se tratando de bicho Você é especializado Já viram você caçando Lá no meio do cerrado A bicharada respeita O seu jeito delicado O seu bicho preferido Com certeza é o viado Com certeza é o viado E eu também E eu também arrumei Só que a minha Era a mulher Mas a dele Era gay Isso eu não aceito Isso eu não aceito Que que é isso Tio Dora Eu fui pro jeito Agora eu vou contar A história da cobra Da cobra não Agora a cobra vai fumar Não faça isso O bicho era perigoso O bicho era perigoso Uma cobra sucuri Bem no meio do caminho Ninguém mais passava ali Precisava um homem macho Chamaram esse daí E sentou em cima da cobra E fez a cobra sumir Mas Tio Dora desse jeito não Vou ter que brigar com você Por que brigar comigo? Você tá me ofendendo Eu não sei se uma palavrinha Nessa é ofensa Então eu vou contar O seu segredo O meu segredo Eu não aceito Eu vou contar Tio Doro Que é bravamente Macho levado da breca Já brigou com meia dúzia E não caiu a peteca Mas vou contar um segredo Ele não usa cueca E a noite escondido Ainda brinca de boneca Só vai Eu acho que é melhor Se pegar nessa regra E nessa briga Eu também acho Afinal Nós somos amigos É claro E temos que continuar cantando Jú! Então vamos fazer as fases? Agora! Tio Doro Você me desculpe Você já está desculpado Eu sei que te magoei Eu já não estou magoado Esqueça tudo o que eu disse Já faz parte do passado Vamos seguindo em frente Caminhando lado a lado Cantando moda bonita Pra este povo apaixonar Nós vamos fazer as pazes Como amigo e como irmão Ao povo um grande abraço E um forte aperto de mão Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sopro noite e dia Sem os beijos dela Cadê essa mulher? Cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher? Cadê? Será que essa danada me esqueceu? Ela ficou Vivemos juntos por tanto tempo A vida era uma canção Eu lhe chamava de amor E ela me chamava De benzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela Pra falar com ela Que eu gosto dela A minha vida está vazia, só por noite e dia, sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo, atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço, não aguento mais tanta solidão Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz Então você irá saber que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, só por noite e dia, sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, só por noite e dia, sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, só por noite e dia, sem os beijos dela Preciso acabar com isso, sair de vez do seu feitiço Eu passo tudo por você e você me faz de bobo Preciso te arrancar do peito, preciso encontrar um jeito De me fazer independente, sair do seu jogo Preciso refazer meu mundo, buscar meu ego lá no fundo Preciso encontrar coragem e partir pra outra Pra te fazer sentir o quanto dói sentir ciúme Não vou voltar pra casa cedo como de costume Vou ser um bobo diferente com batom na roupa Eu vou te dar o troco e eu juro que vou Eu vou chegar em casa e te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou E deixar no sufoco Eu vou te dar o troco e eu juro que vou Eu vou chegar em casa e te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco Preciso refazer meu mundo, buscar meu ego lá no fundo Preciso encontrar coragem e partir pra outra Pra te fazer sentir o quanto dói sentir ciúme Não vou voltar pra casa cedo como de costume Vou ser um bobo diferente com batom na roupa Eu vou te dar o troco e eu juro que vou Eu vou chegar em casa e te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou E deixar no sufoco Eu vou te dar o troco e eu juro que vou Eu vou chegar em casa e te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco Minha mulher é bonita Nessa se cair o queixo Já não me deu mais cifrada Porque sou macho e não deixo Segura as rédeas curtinhas E ela firme no laço Tô ficando meio louco É só descoitar um pouco Tem gabião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Ouviou, gabião, pega, curgelou Gabião, come Música Ela faz amor comigo Eu só faço amor com ela Ela mata a minha sede Eu mato a sede dela É água pura divina Que a noite vira um viacho Não chegue perto da fonte Eu sinto o cheiro de longe Tem gabião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Ouviou, gabião, pega, curgelou Gabião, come Oh, meu bem Essa paixão me consome Ouviou, gabião, pega, curgelou Gabião, come Um leiteiro garancioso Enganava a preguizia Misturava água no leite Para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água no poço à vontade Não falta rente na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando na vidraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia Um macaco escondido Lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo Pro mato E foi pensando consigo Em o vergonhado homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Outra vez minha cunhada Voltou a me visitar Faz dois anos que ela veio Hoje tornou a voltar Trocou um vestido vermelho Por uma louca mini saia Cunhada eu te respeito Mas vestida desse jeito Meu coração se atrapalha Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à pista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu preciso dar um jeito Na minha louca paixão A cunhada é uma sereia É brasa em meu coração Sua irmã no meu pé Fazendo a marcação Não me responsabilizo Posso perder o juízo É carga demais pro meu caminhão Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à pista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Você está vendo aquela casa É a segunda depois da esquina Naquela casa mora uma mulher Que tomou conta da minha sina Eu tinha apenas 18 anos Quando ela entrou em meu caminho Me coroou com a coroa de espinho E o fracasso hoje me domina Cada tijolo naquela casa É um pedacinho do meu coração Eu construí com todo carinho E tem em troca da ingratidão Por pouco tempo eu morei com ela E hoje moro com a solidão Enquanto eu durmo na sombra da noite Em minha cama dorme a traição Oh, meus amigos Esta morena é a minha perfeição Infelizmente naquela casa Mora quem eu amo desesperado A quem um dia lhe confiei Pra ser a dona do meu lar sagrado E tem meu nome, tudo que tinha E tem também em meu coração A minha vida está em suas mãos A hora que quiser serei crucificado Cada tijolo daquela casa É um pedacinho do meu coração Eu construí com todo carinho E tem em troca da ingratidão Por pouco tempo eu morei com ela E hoje moro com a solidão Enquanto eu durmo na sombra da noite Em minha cama dorme a traição E hoje moro com a solidão E hoje moro com a solidão Lá na casa onde eu moro Lá na casa onde eu moro Tem uma casa de lado Ela mora uma menina Porque estou apaixonado E na cerca da divisa Tudo está muito fechado Pois um pé de trevadeira Enrolou por todo lado Ir na casa bela O pai bela não deixa A gente não mora É por cima da cerca Ir na casa bela O pai bela não deixa A gente não mora É por cima da cerca Quando estamos lá na cerca Eu de cá é lá de lá Ela estica o pescoço E me beija sem parar O pai bela não aceita Não dá seu consentimento Diz que ela é muito nova Pra pensar em casamento Ir na casa bela O pai bela não deixa A gente não mora É por cima da cerca Ir na casa bela O pai bela não deixa A gente não mora É por cima da cerca Já está fazendo o ano Eu sou namorado Eu sou namorado dela Ainda não tive gosto De dar um abraço nela Só do pescoço pra cima É que a gente está se vendo Hoje o pé de trevadeira Cada dia vai crescendo E na casa bela E na casa bela O pai bela não deixa A gente não mora É por cima da cerca E na casa bela O pai bela não deixa A gente não mora É por cima da cerca A gente não mora É por cima da cerca A gente não mora É por cima da cerca A gente não mora É por cima da cerca A gente não mora É por cima da cerca A gente não mora É por cima da cerca A gente não mora É por cima da cerca Eu quero que risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligues mais Porque já estou cansado De ser o remédio A curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai testar Várias vezes Telefone útil Não pode chamar Várias vezes A gente não morra Enquidá A gente não mora Quando vocês acham Não se sentia feliz A gente não mora Porque você não mora Quando você não mora A gente não mora A gente não se sentia feliz Eu quero que riste meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu medo quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Foi isso é que decidi, com meu telefone cortar Você vai descar várias vezes, telefone ou não pode chamar Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Comigo Se envolver Se enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Preciso Desse amor Tô sofrendo 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 Assim 吗 Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Me espera essa noite, meu bem, eu vou ver Quero amar novamente, é que vou me atrair e um dia deixei Me espera essa noite, eu estou aqui Pra ganhar o perdão do seu coração e nunca mais partir Lá na vila onde eu moro, o negócio tá bom demais Quando eu saio na rua, mulherada sai atrás Se eu paro de nudim, ganha braço de montão Uma fala com a outra, esse é o meu gatão Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Agora vou arriscar, quem não arrisca não detica Mas eu tô pintando sete, andando fora da risca Mulherada tá lutando, querendo me pôr na linha Eu tô a volta por cima, elas vão cair na linha Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Gatão da vila, tá do jeito que eu queria Gatão da vila, tá do jeito que eu queria As mulheres que me amam, não me deixam, não me deixam, não me deixam Se o negócio que as vejo, é o gatão salta de lago Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Dação da vila, da vibrante de alegria A paz dá pra três por cento, da do jeito que eu queria Certa vez num concurso de viola, eu fiquei muito atrapalhado Fui traído pelos companheiros, uns violeiros muito despreitados Eles tinham já quase certeza que eu ia ser o premiado Eles tinham respeito de mim, tinha inveja dos meus bondeados Minha viola já estava afinada, tava tudo já bem preparado E por isso eu guardei no cantinho, esperando só eu ser chamado Só assim eu não atrapalhava, quem ainda não tinha ensaiado Todo mundo queria o prêmio, era um lindo instrumento dourado Mas porém os meus falsos amigos, tinham tudo já bem combinado Foram lá no cantinho onde eu, deixei meu instrumento guardado Reventaram as cordas todinha, somente um esqueceram os malvados E ficaram com cara de juda, todos eles sorriam bocado Nesta hora o explica e anunciou, o meu nome foi bem pronunciado Eu risquei o dedo nas cordas, somente um eles tinham deixado Mesmo assim com uma corda só, nela mesmo eu que meus ponteados E pediram perdão de joelho, descovendo eu já tinha ganhado Pra mostrar os meus falsos amigos, eu não estava muito interessado Em ganhar o primeiro lugar, eu provei que ele estava enganado Ali mesmo no meio do povo, tinha um garotinho aleijado Resolvi ofertar o presente, dei o lindo instrumento dourado E aí Música Esta é mais uma carta que ele escrevou Pra você guardar com outras que já lhe escrevi Escrevo para de encontrar meu amor sofrido Que por você já está esquecido Mas infelizmente eu não esqueci Escrevo para pedir de volta todo o seu amor E era só meu e eu fui dar valor Somente agora que eu lhe perdi Esta é mais uma carta que implora a sua volta Eu sei que ele revolta A minha ingratidão Amor eu fui errado Mas veja se entende Pois quem se arrepende Merece perdão Música Esta é mais uma carta Quem implora a sua volta Eu sei que ele revolta A minha ingratidão Amor eu fui errado Mas veja se entende Pois quem se arrepende Merece perdão Música Música Música